A caminhada de hoje é bem diferente dos outros dias, hoje eu estou fazendo aqui uma caminhada das principais avenidas de Limoeiro do Norte, a Francisco Remigio. Estamos aqui, passando aqui em frente, a um pé de manga muito carregado, isso é um dos privilégios das avenidas de Limoeiro do Norte, é contemplar aves futíferas plantadas na avenida Francisco Remigio. E hoje essa caminhada tem um diferencial dos dias de mais que eu tenho gravado vídeo na cidade, hoje eu estou pagando esse preço porque eu acho muito bacana quando a gente tira um dia para referenciar aquilo que Deus tem nos proporcionado, dado vida boa, trago para nossas necessidades do dia a dia, da nossa vida, do corpo também, eu estou a contemplar esse sol, para muitas pessoas o sol tem um certo desconforto, a questão da pele, mas o sol nós precisamos para poder nos trazer essa energia positiva do dia a dia e por isso que hoje, nesta caminhada aqui nas ruas de Limoeiro do Norte, nós estamos aqui, além de estar nesse clima bacana, pois nós estamos sentindo o nosso sol, que a nossa região é privilegiada, a nossa região do estado do Ceará do Nordeste tem sol à vontade. Eu vou falar de que amanhã a avenida Francisco Remigio se torna o maior corredor de folia do estado do Ceará, micareta do interior, o Limofolia. Olha que o Limofolia desse ano está trazendo aí grandes estruturas, ali já está chegando a equipe da internet brisanete, para deixar aqui todo mundo com a internet no ao vivo e vou mostrar um pouco mais sobre as estruturas do que está sendo preparado para o Limofolia desse ano 2023. Aqui vai ser o corredor da alegria, grandes atrações, vamos fazer parte dessa festa aqui desse ano 2023, trazendo destaque para quem está aqui nos camarotes, temos um grande show de Ailton Lima, nosso cantor limoerense, grande artista de talento, que aqui a gente tem que fazer referência a esse rapaz, que a gente tem acompanhado os shows dele, as apresentações, cada dia mais trazendo performances de qualidade de show, apresentação de palco, a banda muito afinada. Está de parabéns Ailton Lima, de Limofolia do Norte, e também parabenizar o Sucupira e o Lico por dar oportunidade ao nosso cantor limoerense, nosso Ailton Lima. Então, nesse ano, o Limofolia, os meninos aqui do Bloco Corujão, está trazendo essa atração limoerense para fazer o diferencial na nossa cidade, o nosso show e o nosso evento desse ano, Limofolia. Então, eu quero aqui trazer as referências desse grande evento, que começa a partir de amanhã, com várias bandas de axé do nosso Brasil, fazendo essa grande festa aqui na Avenida Francisco Remigio, de Limofolia do Norte. Eita, Corredor da Folia vai ser transformada Francisco Remigio em muita alegria!